A maior parte dos empregos no Brasil, a maior parte da economia brasileira está no setor de serviços. Quando você aumenta a carga tributária em serviços, você vai ter um impacto negativo sobre emprego e renda de quem trabalha no setor de serviços. É a grande reclamação do setor. Reclamação não, né? É o grande apontamento de dizer cuidado com essa mudança porque isso vai não sobrecarregar. Isso aqui vai jogar a economia para baixo. Olá, você está no canal Um Brasil, uma realização da Fê Comércio de São Paulo. Na entrevista de hoje, Um Brasil recebe Ricardo Amorim, dos principais analistas econômicos do país. Ricardo, obrigado por estar aqui conosco. Uma honra estar com você nessa minha volta a Um Brasil depois de muitos anos. Thaís, a honra é minha. É bom demais estar com você sempre. Que bom. Ricardo, vamos começar a falar. Eu acompanho você há tantos anos e você sempre foi considerado um economista de tom mais para otimista. A gente conversava agora há pouco que no lugar do otimismo você prefere ser construtivo. Qual é a sua visão construtiva de Brasil hoje? Quero só fazer uma coisa esdrúxula para quem nos acompanha pela internet, porque nós estamos em meados de 2023, meados de junho de 2023. Então vamos tratar, inclusive, de coisas que podem mudar daqui a alguns meses. Mas quero começar te ouvindo sobre essa visão construtiva de Brasil. Primeiro eu te explicar a diferença. O que eu acho que a diferença entre ser construtivo e otimista é que eu acho que o otimista é ingênuo. Acho que eu posso parafrasear o Ariano Suassuna. Eu estou absolutamente de acordo com ele. Quer dizer, o pessimista é um chato, o otimista é um ingênuo e o que eu busco ser diferente. Aí eu já estou fugindo da frase do Ariano Suassuna. No meu caso, o que eu acho é que a gente tem que encarar a realidade como ela é, de forma muito objetiva, a partir daí fazer o melhor que a gente pode com ela sempre. O que isso significa na prática, hoje, com relação ao Brasil, é que tem uma série de coisas, algumas históricas e outras que vêm de cenário externo, que neste momento favorecem demais o Brasil. Acho que a forma como eu sintetizo isso é que a gente tem um bilhete premiado da loteria na mão. Se a gente vai queimá-lo ou não, eu não sei. Já queimamos outros, a gente é craque nisso no Brasil. Mas vamos lá. Começa do cenário geopolítico. O cenário geopolítico global colocou o Brasil hoje numa situação única. O Brasil é o único grande mercado emergente com risco geopolítico baixo. Quando a Rússia invade a Ucrânia e, a partir daí, ela, de alguma forma, puxa o gatilho para as tensões entre China e Taiwan ficarem muito mais abertas, ela explicitou o risco geopolítico, que é uma coisa que investidores no mundo e empresas prestavam pouca atenção. Assim como, antes da pandemia, prestavam muito pouca atenção a risco de quebra de cadeia de suprimento. E hoje todo mundo presta atenção. Risco geopolítico é a mesma coisa. País emergente tem muito. Antes de mais nada, qual é a vantagem para uma empresa ou para um investidor de um país emergente? É um potencial de crescimento muito maior, o que, por consequência, acaba dando mais retorno. Tem um greenfield aí para avançar. Exatamente. Emergente é um nome bonito para atrasado. E o fato que a gente está atrasado significa que é mais fácil você chegar onde outros já estão do que aquele que está na fronteira, que está no limite de passar. É o equivalente de um regime. Se você está 30 quilos acima do peso, perder 3 quilos é moleza. Se você está no menor peso que você teve na vida, quero ver perder mais 3. É exatamente essa a diferença. Então, na prática, país emergente grande tem Brasil-China, na minha opinião Brasil-China, Índia, Rússia e Indonésia forçando a barra, México é metade do Brasil, a África do Sul é um terço. Enfim, então o que isso significa? Rússia e China são dois lugares, um dos investidores americanos, europeus, japoneses, estão tentando buscar como sair. Eles já têm grande presença, particularmente na China, mas não estão querendo aumentar, estão querendo diminuir. Indonésia e Índia, você pode falar, então ok, a menos que o pau coma no estreito de Taiwan. Aí você não quer estar com a sua grana presa lá. Aí o risco geopolítico está na veia. Só sobrou o Brasil, consequência prática. O ano passado, ano da eleição mais conturbada da história brasileira, pelo menos no discurso, a gente tinha dois caminhos absolutamente opostos. O Brasil foi o terceiro país no mundo que mais recebeu investimento estrangeiro, atrás de Estados Unidos e China, e não muito atrás da China. Tem algo diferente que está acontecendo. O segundo ponto que favorece brutalmente o Brasil neste momento é a reabertura da economia chinesa. A China passou pela pandemia de uma forma diferente de todos os outros grandes países mundiais. E a consequência é que no final do ano passado, China fechada, e ao longo do ano passado, limitou muito o impacto de alta de preço de commodity que a crise e a guerra da Rússia com a Ucrânia causaram. Então as commodities subiram, particularmente a parte de commodities agrícolas, porque Rússia e Ucrânia são dois dos maiores exportadores de cereais, mas teria subido ainda muito mais se a China estivesse consumindo normalmente, coisa que não estava. Por que eu estou falando isso? Porque agora a China está reabrindo, acabou de adotar um pacote de estímulo ao mercado imobiliário bastante importante. Meu palpite é... Está reduzindo os juros. Exatamente. Ela está estimulando a economia. Você junta isso com o fato que na economia global você tem Estados Unidos e Europa que estavam lidando com a maior crise inflacionária dos últimos 40 anos. E a inflação agora está apontando para baixo e não mais para cima. Ontem, em relação a quando a gente está gravando aqui, o Banco Central Americano pela primeira vez em muito tempo parou de subir taxa de juros. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui sinaliza que a freada da economia mundial vai diminuir e provavelmente a China vai acelerar. Isso aqui significa um cenário mais favorável no mundo inteiro. Mas voltando para o Brasil, quer dizer, se a gente pegar o desempenho recente brasileiro, no ano passado o Brasil cresceu a mesma coisa que a China, que não acontecia há 50 anos, e teve menos inflação que os Estados Unidos e Europa, que também fazia mais de 50 anos que não acontecia. As duas coisas no mesmo ano eu nunca tinha visto. Ah, Ricardo, mas mudou o governo, então vamos lá. E ninguém predisse, né? Ninguém pode imaginar que isso fosse acontecer, na verdade. Aí é que está, se a gente junta as peças, nesse grau também concordo. Agora, prever, por exemplo, que o crescimento brasileiro ia ser bem maior do que estava previsto, eu mesmo falei várias vezes. E por quê? Porque tinha um monte de forças favoráveis e que continuam. Então, ah, que o crescimento foi maior do que as pessoas achavam? Então, se a gente for pegar em 2021, começo do ano e o que foi o crescimento no final, medido pela expectativa do Focus. A expectativa era de um crescimento de um 3 e pouco, deu 4,5. O ano passado, a expectativa chegou a bater em zero, deu 3. Esse ano estava um pouco acima de zero também, não faz muito tempo. A gente hoje já está falando na faixa, já tem gente prevendo 2,5, eu acho que pode dar até mais. O meu ponto, e chegou a ser meio, então o meu ponto com isso aqui é, tem algo estrutural, tem mais uma coisa estrutural. O Brasil foi o primeiro país que sentiu uma grande alta da inflação na pandemia em 2020 e também foi o primeiro a responder e foi quem respondeu de forma mais agressiva. Desde o ano passado, a gente está começando a colher os frutos disso. A inflação no Brasil caiu antes. A discussão lá fora é quando podia parar de subir juros. Aqui no Brasil é quando começa a cair, que vai ser muito em breve. Meu palpite vai cair mais do que o mercado está imaginando. Por que vai cair mais? Porque outra coisa que vai cair mais, e essa é uma que eu também vi o Contenabola faz algum tempo, é o dólar vai cair mais, o real se apreciando, barateia produtos importados e ajuda a trazer a inflação para baixo. A própria questão de mais exportação de commodities com a reabertura chinesa, mais quantidade e a preços mais altos, aumenta a entrada de dólar aqui, derruba o preço do dólar, barateia produto importado, reduz a inflação. Cai a inflação, cai juros. Cai juros, é mais crédito e mais crescimento. Então, quando a gente olha para o cenário, vamos dizer, para esse ano, vem mais surpresa boa por aí. Isso, para deixar muito claro, não quer dizer de forma alguma que o Brasil esteja com todos os seus problemas resolvidos e que tudo vai ser as mil maravilhas daqui para frente. É só ser bastante objetivo e, principalmente, não entrar nessas... O que eu diria que está contaminando quase todo tipo de análise é que há uma ultrapolarização política que está quase que um pano de fundo, uma lente que as pessoas estão olhando para tudo. E, especificamente, para a economia no curto prazo, é uma lente completamente errada, porque o que determina desempenho econômico no curto prazo, mais do que qualquer outra coisa, é cenário global. No longo prazo, outra história. Se eu quiser falar se o Brasil vai dar certo para a nossa geração, para a geração dos nossos filhos, aí tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente... Com o que a gente vai plantar agora. Quando a gente está falando de mês, de trimestre, de ano, às vezes até de mandato presidencial, condições externas são mais importantes. Eu costumo dizer o seguinte, que o Brasil já teve a proeza de entrar em recessão quando o mundo estava bombando. Agora, crescer quando o mundo estava desacelerando, aí já era um desafio maior. Tem um ponto importante aí dessa receita e vários ingredientes que você traz. Eu costumo dizer que o Brasil é inevitável, até por essa quantidade de coisas para fazer. Não tem investidor no mundo, ainda mais de infraestrutura, de coisas grandes que levam tempo, que não precise olhar para o Brasil. E o Brasil tem uma pauta de infraestrutura, o investimento público voltando. Queria entender como é que você acha que a gente vai colher esses frutos? Queria dizer, há economistas dizendo que o Brasil já colhe, por exemplo, uma melhora em função das reformas que foram feitas até aqui, de 2015, 2016 para cá. Trazendo esses ingredientes para esse cenário que você coloca agora, que aí tem mais a ver com o Brasil. Então, eu acho que tem vários aspectos. O primeiro, quando você diz que o Brasil é inevitável, o que eu falo desse cenário que nos ajuda hoje, porque para quem está no Brasil vendo todos os problemas, todos os desmandos, todos os absurdos que acontecem aqui, eu quero falar, não é possível, isso aqui não pode dar certo. O que eu, a metáfora que eu uso para quem quer entender o Brasil dentro do mundo e não só o Brasil sozinho é o seguinte, você chegou naquela festa, dependendo da preferência de cada um, só tem mulher ou homem muito feio, mas muito feio. De repente tem um que é mais ou menos, mas o mais ou menos no meio do resto virou uma maravilha. E esse é o Brasil no mundo atual. Isso não quer dizer que o Brasil esteja perfeito, muito longe disso. Tem problema aqui que não acaba mais. A questão é, mais uma vez, se for comparar os problemas, os riscos associados com o Brasil, com o que eu estou falando, associado com risco geopolítico, do ponto de vista do investidor global, isso se tornou uma coisa pequena. Então, esse é o fator importante. Com relação às reformas, definitivamente, o que a gente tinha para colher do que já foi feito, já era. E essa é a razão pela qual a gente precisa tratar do que resta a ser feito e é coisa que não acaba mais. Para começar, eu vou tratar de uma reforma que está aí, mas, na minha opinião, está completamente distorcida, que é a reforma tributária. Necessidade de reforma tributária no Brasil, eu acho que é absolutamente inegável. Mas não é. Já não era a proposta de reforma tributária do governo anterior e não é a do atual. Elas têm defeitos gravíssimos, na minha opinião. Para começar, uma boa reforma tributária no Brasil teria que fazer várias coisas. A primeira delas, ela deveria ser justa do ponto de vista social. O que significa isso? O Brasil é um país que tem uma das piores, em algumas medidas, a pior distribuição de renda do mundo. Só que, o que é mais grave, a distribuição de renda no Brasil, quando se considera a renda das pessoas, ela já é péssima. Quando você considera como o governo arrecada imposto, ela piora. O pobre paga mais imposto no Brasil do que o rico, porque o imposto no Brasil é muito concentrado em consumo e o pobre gasta toda a sua renda em consumo. O rico não. O resultado prático é que a alíquota efetiva gasta em relação à renda de cada um. Do pobre é maior do que o rico, basicamente, porque a gente está cobrando imposto demais sobre consumo. Nenhuma das propostas... É um sistema regressivo, né? Exatamente. As propostas estão aí, não resolvem isso aqui. Segundo problema que a gente tem, do ponto de vista de justiça social aqui, para piorar, quando o governo gasta, o governo brasileiro gasta mais proporcionalmente com o mais rico do que com o mais pobre. E, para começar, porque ele chama da forma errada as coisas. Então, a gente chama de social o que, na verdade, no Brasil é concentrador de renda. Eu posso dar um exemplo de uma medida recentemente tomada. Acabou de ter, foi definida uma isenção de impostos para veículos de valor mais baixo. A questão é, veículo zero no Brasil não é comprado pela parcela mais pobre da população. Pelo contrário, é pela parcela mais rica. Então, a gente está subsidiando o mais rico no Brasil. Isso aqui não é uma exceção. Essa é a regra. O mesmo valeu quando mexeu na gasolina, né? Na gasolina e vários outros casos. Os chamados programas sociais brasileiros, segundo uma análise que o Banco Mundial fez em 2015, na época nós tínhamos 15 programas sociais, 14 a gente tinha. Mais gente entre o 20% mais rico da população se beneficiando do que 20% mais pobre. A gente chama de social o que, na verdade, concentra a renda. Para mim, o exemplo mais claro, mais óbvio, é o que a gente chama de universidade pública gratuita. Porque ela é gratuita para quem vai, mas ela é paga pela sociedade como um todo. Na prática, todos os brasileiros pagam para que quem vai à universidade pública possa estudar sem pagar. Mas quem vai à universidade pública, mais uma vez, estão entre os mais ricos brasileiros e os mais jovens. Que poderiam pagar. O pobre paga para o rico estudar de graça. Não faz o menor sentido. Só que isso não é uma exceção, isso é uma regra no Brasil. E aí chega o meu ponto. Então, qual é a primeira coisa que a gente tinha que fazer para resolver isso aqui? Acabar com programas que a gente, no fundo, está beneficiando quem não precisa ser beneficiado. Com isso, você tem uma redução de gasto público gigante. Com essa redução de gasto... Isso é só a primeira parte. Do ponto de vista de redução de gasto público, a segunda grande ex tinha que ser uma bela reforma administrativa. Porque o Brasil tem cidadão de primeira e de segunda classe. Se você trabalha no setor privado, você é segunda classe. Se você trabalha no setor público, você é tratado diferente. Você tem direito a aposentadorias com regalias que não são iguais no setor privado. Estabilidade e o que é mais grave? Um salário médio que, para a mesma função, para a mesma experiência, para a mesma formação, de novo, segundo um estudo internacional, é o dobro do que é pago no setor privado. Então, o que significa isso? Todo mundo paga imposto que banca o custo do Estado, incluindo o funcionalismo, e que está pagando um grupo que está recebendo muito mais. Eu não acho que o funcionalismo deva ser tratado pior do que o resto. Deve ser igualzinho. A regra é igual. Se você faz isso aqui, você pode fazer uma reforma tributária com uma redução de carga tributária gigante. E aí, resolve um outro problema da proposta atual de reforma tributária. A grosso modo, o que a reforma tributária faz? Ela reduz em 500 bilhões de reais a carga tributária em cima da indústria quando ela acaba com o efeito do imposto em cascata. Porque o que acaba acontecendo? Cumulatividade. Exatamente. Quando você acaba com a cumulatividade dos impostos, você efetivamente vai tirar 500 bilhões de reais na indústria. Isso é ótimo, porque a nossa indústria vem perdendo participação, vem diminuindo tanto em relação à economia brasileira quanto em relação à indústria global, entre várias outras razões, pela nossa estrutura tributária. Então, isso está ótimo. O problema é como isso está sendo bancado. Isso é bancado hoje, de uma forma que desses 500 bilhões, você joga 20 bilhões de aumento de imposto para o agronegócio, basicamente para a agropecuária, mais especificamente, e joga 480 milhões para o setor de serviços e incluindo o comércio, diga-se de passagem. Só que o problema é, a maior parte dos empregos no Brasil, a maior parte da economia brasileira, está no setor de serviços. Quando você aumenta a carga tributária em serviços, você vai ter um impacto negativo sobre emprego e renda de quem trabalha no setor de serviços. É a grande reclamação do setor. Reclamação não, né? O grande apontamento de dizer cuidado com essa mudança, porque isso vai não sobrecarregar. Isso aqui vai jogar a economia para baixo, porque quando o setor que mais contrata, e um segundo detalhe, se for pegar o movimento mais recente, pós-pandemia, o setor que mais apanhou é o setor de serviços. Porque quando você fala, não, precisa fechar alguma coisa para proteger a vida das pessoas. Basicamente, a gente está falando de comércio e serviços. Então, você vai pegar quem já apanhou mais, o cara está conseguindo tirar agora a cabeça para fora e vai colocar a cabeça dele debaixo d'água de novo. Então, o efeito prático disso aqui é do jeito que está, essa reforma tributária não resolve o problema de injustiça, ela não resolve o problema de injustiça social entre classes econômicas brasileiras, ela não resolve o problema de injustiça entre cidadão de primeira e segunda classe, setor público e privado, e ainda por cima, ela piora a maior fonte de emprego brasileira. Aí não dá. Como é que você muda isso aqui? Trata da reforma administrativa, trata dos programas que no fundo não deveriam existir como tem, se fizer tudo isso, você consegue liberar quase um trilhão para redução de imposto. Com isso, você consegue, faz os 500 bix, ele reduz na indústria, dá para reduzir mais em cima da indústria sem jogar carga nos outros setores. Então, não é uma questão que não dá para fazer. Dá e é fácil. Falta coragem política e isso sequer está sendo discutido. A reforma administrativa, eu costumo dizer, a reforma tributária é a reforma sobre o sistema e a reforma administrativa é sobre o custo do Estado. Quer discutir a carga, tem que discutir o custo do Estado. Mas deixa eu aproveitar esse ponto para te perguntar do ponto de vista do ambiente de negócio. O sistema tributário brasileiro, eu ouço muito empresário dizer, olha, vai ter reforma porque faliu. Ninguém mais consegue, nem o setor privado, nem o setor público, a não ser a Receita Federal, que é muito eficiente na cobrança, mas a economia travou de alguma forma por causa do sistema tributário. Em termos de ambiente de negócio, você espera algum avanço, mesmo que as questões de fundos estruturais como você trouxe agora não alcancem esse resultado? Do ponto de vista de simplificação do sistema, a resposta é sim. Mas ele traz outros custos. Por exemplo, quando a gente vê o federalismo brasileiro, a gente vai ter um problema porque a reforma como está reduz em mais ou menos 100 bilhões de reais a arrecadação dos municípios, basicamente aumentando o governo federal. Então, a gente está pegando o negócio e está centralizando ainda mais receita, que, de novo, eu acho que está na contramão do que deveria acontecer. Você vai ter um outro problema que eu acho que vai dar grandes brigas no Congresso, que é a repartição de receitas entre estados produtores e consumidores com a nova regra do ICMS. Quer cobrar no destino e não na origem. Exatamente. Então, a resposta a priori é sim, em tese ela simplifica, eu desconfio que vem mudanças aí que vão mudar. Deixa eu ser específico o que quer dizer isso. Em 1900, se eu não me engano, em 1996, passou a lei Candir, que era uma questão de você reduzir a tributação para exportação e aí tinha uma série de compensações. A gente continua mexendo nisso até hoje. Era para durar pouquíssimo tempo. Era algo para simplificar e que simplificar o escambau acabou criando um monte de complicações. E aí é o ponto que eu estou falando. Do jeito que está a reforma, que a conta da reforma cai, não só no setor de serviço e na agropecuária, mas também nos municípios, que por sua vez, e não é só nos municípios, é principalmente nos municípios, um pouco nos estados. Os estados têm força grande com relação às bancadas do Congresso. Eu acho que vai ter um monte de compensações que vamos ver qual é o monstro que vai sair daí. Então, me preocupa bastante. Então, em tese, simplificaria. Tenho medo que na prática pode acabar não acontecendo exatamente assim. É, como a gente disse aqui no começo, nós estamos gravando em meados de junho de 2023, a discussão vai se dar nos próximos meses e vai ter que voltar aqui ao Brasil para a gente tratar do que saiu. Ricardo, sobre a reforma tributária, eu digo sempre o seguinte, que o Brasil está tentando alcançar o passado, porque no mundo inteiro o IVA, por exemplo, o Imposto Sobre Valor Agregado já é uma realidade há décadas. O Brasil está tentando chegar aqui no presente, compensar essa demora de ter um sistema tributário tão ruim, no momento em que o mundo inteiro está discutindo, por exemplo, o seu sistema tributário para lidar com o mundo digital, para lidar com a economia virtual, como é que você tributa a nuvem, para lidar com a inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente já teve uma discussão se software é produto ou serviço, enfim, e o mundo já está muito mais avançado nisso. Você trata bastante desse tema, inclusive nas suas redes sociais, como um ponto de virada para ganho de produtividade, ganho de competitividade, como é que você enxerga as sociedades em geral, via governo, via representação civil, na lida com esse avanço, do ponto de vista tributário, do ponto de vista da geração de emprego e mesmo da proteção e da segurança dos cidadãos. Na minha opinião, você está tratando do tema que vai ser o tema mais importante que a gente vai encarar seguramente na próxima década, talvez mais do que isso, e eu arrisco dizer que pode, dependendo de alguns avanços, ser o tema mais importante da história da humanidade. Estou falando isso a partir da ótica de alguém que trabalha com inteligência artificial faz 30 anos. Aliás, isso é outra coisa, todo mundo está achando que coisa nova, inteligência artificial, conceito de 1956, é aplicado desde 1965. O que mudou? Por que agora mudou tudo? A primeira coisa que você precisa para uma boa inteligência artificial é capacidade de computação. pela lei de Moore, que mais ou menos você dobra capacidade computacional a cada ano e meio, dois, e aí você tem um efeito exponencial de 1965 para cá, cada computador, na média, é mais de um bilhão de vezes mais rápido do que era quando surgia inteligência artificial. A velocidade é exponencial. Além disso, hoje, você não trabalha com computador, você conecta vários e aí a capacidade computacional aumenta. Segunda coisa que você precisa é dado. A aceleração da transformação digital fez com que a quantidade de dados catalogados. Se você tiver o dado mas não está arrumado, você não tem como olhar. Dado que você tem acesso, só no primeiro trimestre desse ano, a gente gerou mais dados, e não é só a transformação digital, são todos os aparelhos plugados que a gente tem, internet das coisas, que não tinha, enfim, a soma disso tudo, só no primeiro trimestre desse ano, a gente gerou mais dados catalogados que em toda a história da humanidade até o final do século XX. Então, são 100 mil anos de humanidade contra três meses. nunca teve e só está aumentando a quantidade de geração de dados. Essas duas coisas fazem com que o que você consegue fazer com a inteligência artificial cresça absurdamente. Faltava uma coisinha que chegou em novembro do ano passado, facilidade de uso. A partir da inteligência artificial generativa, qualquer um vai conseguir mexer com isso. O que isso muda é a mesma coisa que quando surgiu a interface gráfica no computador. Antes de mouse e o Windows, enfim, computador era para quem minimamente sabia programar ou no mínimo sabia o DOS, senão você não fazia nada. O que limitava muito o uso do computador. A partir do momento em que qualquer um é capaz de mexer naquilo ali, começa a surgir um monte de coisas que a gente nem imagina, porque todo mundo vai usar. Vai acontecer a mesma coisa com a inteligência artificial. Então, o ponto onde eu quero chegar nisso aqui é absolutamente ninguém faz ideia de quais são e principalmente do tamanho das transformações que a gente vai ver nos últimos anos. A gente normalmente quando olha para trás esses três anos pós-pandemia fala, puxa, como mudou a forma como a gente vive. Meu palpite é que esses três anos em relação aos próximos três é nada de mudança. Aperitivo. Desconto de água e sal. As mudanças vão acelerar. E isso aqui exige uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é que no passado a gente lidava com coisas que é eu preciso mudar isso aqui e aí está legal. Vai resolver por um tempo. Como o ritmo de mudança vai acelerar que é o que acontece com a aceleração da inteligência artificial outro dado para te dar. O Chet EPT3 que surgiu em novembro do ano passado se não me engano ele tinha 170 bilhões de parâmetros. Em abril desse ano cinco meses depois surge o 4 com estima-se mais de um trilhão. Vamos arredondar cinco vezes de crescimento. Todo aquele crescimento que eu falei que aconteceu pela lei de Moore que é a potência de 2 só que agora a gente está falando em três meses cresceu menos em cinco meses cresceu cinco vezes. O novo surge em novembro já treinado o Chet EPT5 surge treinado pelo 4 em novembro desse ano. Um ano depois se o ritmo de crescimento for igual eu não sei se ele vai ser se ele continua se ele acelera mas enfim se ele for igual são 25 vezes. Se você tiver dois anos crescendo 25 vezes por ano dois anos depois é 625 vezes mais rápido. Para chegar no número parecido do que a gente tinha só com aquela coisa da capacidade computacional aquilo ali levava 20 anos porque a gente vai crescer não chegava a dar 20 pouco menos do que isso estou exagerando 15 porque a gente vai crescer em dois de ritmo de capacidade. Vai acelerar de uma forma que as pessoas não têm ideia e aí chega o ponto. O que a gente tem que... Toda discussão no Brasil ainda está voltada para uma coisa antiga pior discussão de educação hoje é dogmática no Brasil a gente não tem nada concreto prático de preparar as pessoas para isso aqui. O que me tira o sono o que me mata de preocupação é que a gente tem uma grande... Isso é problema mundial mas no Brasil é mais grave de gerar uma massa de inempregáveis. A diferença do desempregado para o inempregável é uma coisa temporária a outra é permanente. É gente desqualificada para o mundo que a gente vai viver. Se a gente não for capaz de preparar as pessoas esse grupo vai gerar tensões sociais, econômicas, políticas gigantescas. Aí surge a história da renda universal como solução. Legal. A gente taxa a inteligência artificial usa o imposto para bancar a renda de quem perdeu o emprego por conta disso. Só que tem um problema ainda. Ainda que isso resolvam tem renda. E sentido de vida? As pessoas hoje... Propósito, né? Social... Pertencimento. Exatamente. É mais do que propósito. a sensação de fazer parte da sociedade de alguma forma. É a sensação de exclusão. E é o capital humano, né? É o capital humano. Como o capital humano vai se inserir nessa discussão, Ricardo? É o capital humano, mas eu queria reforçar o humano e não o capital. É mais importante o lado pessoa. E a gente... Economia só tem importância como ela impacta a nossa vida. De resto, é um bando de número. Eu adoro número, mas não tem importância concreta real nenhuma. O que importa são as pessoas. E eu acho que está faltando a gente discutir isso. Então, quando você fala do ponto de vista tributário disso, você está corretíssimo. Mas é só um pequeno aspecto. Eu acho que vai muito além disso. Os impactos disso do ponto de vista humano, social, econômico, são gigantescos. Agora, isso é o lado do problema. Isso aqui, em parte, é o lado da solução também. Porque tem uma outra coisa que ninguém conversa, que é a questão demográfica brasileira e mundial. A população brasileira cresce por mais uns 20 anos. Aí ela começa a decair. Quando ela começa a decair, os problemas são completamente diferentes e muito mais graves do que de crescimento populacional. E mais caros. Porque, basicamente, o que significa é que um processo que a gente já está vivendo, que é o número de pessoas trabalhando para sustentar um número de pessoas que não trabalha cada vez maior, vai ficar cada vez mais grave. Inteligência artificial é solução para isso. Então, já que eu falei do lado do problema, tem um lado gigante de solução. Só que essas coisas acontecem em times diferentes e podem, no meio do caminho, gerar grandes desequilíbrios com consequências gravíssimas. A gente precisa estar pronto para lidar, a gente não está nem falando sobre isso. Isso me assusta mais qualquer outra coisa. Mais um motivo para você voltar aqui com a gente no Brasil. Esse é um tema que estende muito, acho que tem uma questão aí também do papel de cada segmento da sociedade, liderança do setor público, liderança do setor privado, debate que envolvendo a educação, mas eu quero já ter o compromisso para voltar ao Brasil para uma outra conversa, Ricardo. Eu quero só pegar, eu sei que a gente está acabando, mas tem um gancho que eu não vou conseguir deixar. Você falou em debate. Uma outra coisa que a gente precisa reforçar absurdamente é a capacidade de debate. A gente perdeu isso completamente. Não é só no Brasil, o problema é mundial, mas é gravíssimo. As pessoas não estão entendendo a gravidade que essa ultrapolarização está gerando. É limitador, né? Ultra limitador é o seguinte, eu nunca vi mão, nem você. Você está vendo mão, eu também. Você vai virar para mim e vai falar, olha, tem unha aqui na frente e você vai falar, você está louca? O que é unha? Não tem nada disso. Tem uns sucos aqui. Mas que suco? Eu não estou vendo nada. O que você vê e o que eu vejo são complementares. O problema é que a gente perdeu a capacidade de ouvir para alguém. se alguém me falar que está vendo alguma coisa diferente da minha, meu, virou um quebra-pau. Cara, isso precisa acabar. Isso aqui é receita de problema, é receita de dar errado, é receita de uma sociedade cada vez mais fragmentada, de uma sociedade cada vez mais burra, de uma sociedade cada vez mais conflitiva. Isso precisa virar. E eu só vejo uma forma disso acontecer. A gente precisa ter lideranças que sejam agregadoras. Hoje a gente tem lideranças que se perpetuam fazendo exatamente o contrário, rachando. E rachando porque elas conseguem alguns flancos que as protegem do que quer que aconteça. Não importa qualquer tipo de evidência que apareça contrária a isso aqui. Não, não. Esse é o meu lado. A gente voltou a algo tribal. Tem muita história da humanidade para a gente dar um passo para trás desse tamanho. A humanidade é maior, ela é mais ampla e a gente precisa juntar, conversar, somar, parar de dividir e até porque com tudo que está se gerando de novas tecnologias, se a gente for por esse caminho, o futuro vai ser sombrio. Eu acredito que está na nossa mão impedir que isso aconteça e ao contrário, usar a tecnologia pelo que ela tem de melhor. A tecnologia, por si só, não é nem boa nem ruim. Ela depende do uso que a gente fizer. Se a gente souber usar, vem a melhor história que a humanidade já viu. Se não souber, pode ficar bem complicado. Está na nossa mão e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente seja parte da solução e não do problema. Seremos. O Brasil promove esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui com você exatamente para incentivar as pessoas a irem para o lado do debate e de ouvir o outro lado. Ricardo Amorim, Obrigada, meu caro. Volto sempre. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada. 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 Obrigada.